Fernanda, como é que é ser atriz? É um ato misterioso, é uma função misteriosa, estranhíssima. Você não se conforma a ser só você, ter só a sua vida. Eu tenho nessa profissão 70 anos, eu gosto de dizer, ofício. E, para mim, cada personagem que eu faço, seja uma comédia leve, ou seja, um texto mais transcendente, aquela escrita não são sinais ali determinando um sentimento. Não, na minha concepção e na concepção, acho que da maioria de nós, é o ser humano. Então, você vai se multiplicando, você vai se introjetando, você vai se entupindo, você vai se... E você tem um continente, né? Isso aqui é um continente. Mas o que você sonha, luta e integra como igual, como de carne e osso, como é que ele explica isso? E como é que você tem uma vocação que, se você não fizer aquilo, você não existe? Você é um marginal diante da vida. E mesmo numa profissão marginal, como é a profissão de atuar, ela não tem nobreza codificada. Ela não é prioritária. Entrar no pau que faz outra pessoa, ou fazer outra entidade, não tem o respeito do civilizado, ou do culturalizado, ou do instituído, ou do acadêmico. Não tem uma função palpável. É um ato de loucura. Que a gente, que entra por esse... Ou que é condenado a entrar por esse tipo de trabalho, não estou romantizando. É aceito. É um ato de loucura, entre aspas, que aceita. Você sai da sua casa ou sai de onde você estiver para ver essa hora de possessão ou de desdobramento. Porque é o único lugar também onde tudo é possível. Um palco é o lugar mais liberto que existe no mundo. Vale tudo ali. Da coisa mais sublime, da coisa mais torpe. Porque o homem é isso. Então, também por essa possibilidade de você se aceitar no mais sublime, ou no mais deteriorado do ser humano, há uma necessidade de estarmos juntos, tanto o espectador quanto o ator. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele para trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele ir de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara. Na boa. É um clássico.